Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, é o seguinte, irmão. Ontem a gente estava falando no vídeo, né, sobre questão do Bruno Henrique do Flamengo, né? Bruno Henrique do Flamengo está com o contrato encerrando no fim do ano. Está aquele negócio, o Flamengo oferecendo pouco, ele não gostando do que o Flamengo está oferecendo, né? Outros clubes monitorando, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, inclusive o Vasco. E a gente falou, pô, seria bom tirar um jogador do Flamengo, né? Seria ótimo. Pô, irmão, vou na época lá. A galera lembra, né? A galera que é da minha idade lembra. Quando o Vasco foi lá, trouxe o Bebeto, cara, que louco, foi loucura, foi loucura, né? Tirar um jogador do Flamengo hoje mostra que o Vasco realmente está de volta, tá? Mas eu, opinião minha, você pode discordar, tá? No momento eu quero valorizar o nosso elenco, valorizar os nossos jogadores, tá? Que estão arrebentando, cara. Eu estou até agora aqui, o jogo foi quinta, hoje é sábado. Estou até agora impressionado. Toda hora eu vejo os gols, maluco. Toda hora eu vejo os melhores momentos de Vasco e Coritiba. Pô, o time jogou, cara, que loucura, jogou demais. Estou na expectativa já do jogo de segunda-feira, 8 horas da noite, contra o América Mineiro, parceiro. Pô, a vitóriazinha vai tirar o Vasco, irmão. Pô, cara, eu não esperava por isso, não. Confesso pra vocês que ia ser tão rápido. Como o Barbieri e o Luiz Mengo jogou a gente pra baixo, né, maluco? Pô, cara, como esses caras... Pô, que coisa horrorosa foi o Vasco no início do campeonato, cara. Mas passou, né? Vieram os jogadores, veio a comissão técnica nova, né? Mudou o nosso panorama. Agora a gente tá naquela caminhada. Quero destacar aqui nesse vídeo dois jogadores, cara. Tava vendo na internet aí exatamente os dois melhores jogadores do Vasco hoje, na minha opinião, tá? Que é o Verrete e o Paulinho. Primeiro, o Verrete. Vamos falar do Verrete. Tava vendo nas redes sociais o Verrete, cara. Depois da vitória do Vasco em cima do Coritiba, o Verrete foi comentar num monte de rede social de um monte de jogadores, cara. Comentou na do Pumita. Comentou na do Lucas Piton, agradecendo pelo cruzamento. Comentou na do Medel, tá? Comentou na do Zé Gabriel, que fez o gol. Falou, virou goleador e tal. Brincou com todo mundo, irmão. Comentou na na do Orediano. Pô, cara. Comentou na do Peque. Pô, comentou na do Rossi. Comentou na do Praxedes. Cara, é super de grupo. E aí eu vou falar aquilo que eu falei lá atrás. O Vasco trouxe três jogadores acostumados, tá? Medel, Verrete e Paie. Os três acostumados a botar, ó, ó. Braçadeira de capitão, irmão. Pô, é completamente diferente. Aí no elenco ainda tem Maicon. Acostumado também a botar uma braçadeira de capitão. Hoje ele é reserva, né? Mas agora já voltou a forma. Cara, o Vasco, Ramon Dias, cara. Que loucura, hein? Que loucura. Mas eu preciso destacar. Destaquei a torcida, destaquei Ramon Dias, mas agora eu preciso destacar Verrete e o Paulinho. Verrete super de grupo. E o Paulinho tava lendo a história dele, né? Onde o Paulo Brax tava contando numa entrevista que já tinha tentado contratar o Paulinho lá atrás quando o Paulo Brax era do Internacional, tá? Só que não teve sucesso. Agora quando ele voltou pra contratar o Paulinho, voltou a negociar com o Paulinho, o Paulinho falou é pro Vasco? Não quero nem saber se o Vasco é último colocado. O Vasco é meu time, eu quero lá ajudar. A gente vai sair dessa situação. É. Esse é o nível do grupo que o Vasco tem hoje, cara. É o nível do grupo, né? E é isso. Tudo tá tudo somando pra dar certo, né, cara? Tudo somando. É o elenco, né? Que hoje é bem mais forte do que o elenco que começou o Campeonato Brasileiro, né? O Rossi tá jogando mais bola do que jogou em 2019, tá? O Verrete jogando pra caramba. O Verrete é melhor que o Cano, por exemplo, Peck jogando bola. Marlon jogando bola. Olha as opções. Olha as opções. O meio de campo, cara. O meio de campo tá jogando muito. Zé Gabriel, quem esperava. Paulinho jogando demais. Praxed jogando demais. Os três no meio de campo encaixaram, irmão. Deu liga. Deu liga. Deu liga. Os três. Aí você tem Lucas Pitão bem. Léo bem. Léo e Medel. Que zaga, hein? Ainda tem o Michael pra reserva. Que zaga, né? Lá até lá o direito ainda tá um pouquinho com dificuldade. Vamos ver se o Pumita agora vai. Quando não jogou o Pumita, jogou o Robson. Ajudou, né? Cara, a caminhada tá boa, irmão. Caminhada tá boa, né? Vamos rumo a sair primeiro, tá? Primeira coisa. A sair dessa zona de rebaixamento. Depois vai pensar, pelo menos, no mínimo, numa sul-americana. Com relação a contratações pro ano que vem. Ah, o Johan, do Atlético Mineiro. Ah, o Bruno Henrique. Isso aí é pra depois, irmão. Isso aí é pra depois, tá? Ou em off, quietinho. Vai negociando quietinho. Ali, em off, pá, belezinha. Quando terminar a temporada, anuncia. Aí sim. Tá? Aí sim. Mas agora é foco no campeonato pra gente, pelo menos, sair da zona de rebaixamento e pelo menos pegar uma vaguinha na sul-americana. Irmão, queria ler a sua opinião. Os dois melhores jogadores do Vasco hoje. Vocês concordam comigo? É o Verrete ou o Paulinho? Você inclui mais alguém? Coloca outras peças como peças mais importantes? Como você definiria os dois melhores jogadores do Vasco hoje? Comenta aqui, ó. Curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.